Todos nós temos um sonho que algumas vezes parece que está morto. Aí temos que dar um choque. Apertarmos alguns botões e definitivamente meter a mão na massa. E devagarzinho o sonho vai virando realidade. Apertarmos alguns botões. Apertarmos alguns botões. Apertarmos alguns botões. Apertarmos alguns botões. Apertarmos alguns botões.